Fala galera que acompanha o canal e o blog Rezenhando, beleza? Hoje eu vou estar aqui te ensinando como baixar e utilizar o Sindic Plus Alimentação, que nada mais é do que consultar o saldo ou verificar parceiros cadastrados nesse vale alimentação que é válido pelo Brasil todo. Bom, o primeiro passo é você precisar acessar o site sindicplus.com.br. No caso aqui já estava aberto. Então aí você vem em usuário. Você preenche com o seu CPF e também com o primeiro campo de números do seu cartão e o último. Logicamente aqui, né, eu não vou colocar o meu CPF, mas vou mostrar para vocês aqui como que funciona. Bom, esse aqui é a tela após logar no sistema. Bom, com ela você pode verificar o seu saldo, se o seu cartão está ativo. Suponhamos que você tenha recebido pela primeira vez ele. Você vem em desbloqueio de cartão. Ou se você perdeu o seu cartão, em bloqueio de cartão. Você pode alterar a senha padrão do seu cartão também. E você consegue pelo site verificar o extrato. Aqui no caso vamos colocar no último mês. O que eu acabei fazendo. Então ele mostra, né, os supermercados no qual eu fiz compras, né, ou comprei alguma coisa para comer. Infelizmente aí pelo painel do site você só tem acesso a essas informações. Ao extrato e a informação de saldo. Se formos pelo aplicativo, que é na Google Play ou Play Store, qual eu preferir. Você acessa pelo seu celular ou pelo próprio navegador, se você já tem tudo cadastrado. Você vem aqui, instalar. Ele vai instalar o aplicativo. Pelo aplicativo, além de você conseguir verificar o saldo e tirar o extrato. Você também consegue abrir as redes credenciadas nessa opção aqui, ó. Redes credenciadas. Você clica aqui com o seu GPS ativo. Ele vai mostrar tudo que próximo a você é cadastrado no Sindic Plus Card. O curioso é que na minha região, além da área alimentícia, também é possível usar em postos de gasolina. E também em outros lugares, como restaurantes, pizzarias. Então varia muito da cidade no qual você está. O Matão Itaparitinga é bem rica aí nesse sentido, o que é muito bom. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e que tenha sido esclarecedor. Deixe um like aí no vídeo, um comentário e siga o nosso blog e nosso canal. Obrigado.